Pelo sexto ano consecutivo, brinquedos foram distribuídos gratuitamente na zona rural da cidade. Entre os 15 voluntários que participaram da festa, dois foram vestidos de Papai Noel. Para avisar as crianças da chegada da caravana, o zinaço. Em alguns locais foram organizadas filas para a entrega dos presentes. Cerca de 4 mil brinquedos foram distribuídos em oito bairros de São José dos Campos. O projeto Faça uma Criança Feliz contou com o apoio da Rádio Bandeirantes de São José dos Campos.